Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Poluição visual toma conta de Belém. Aumentaram as indenizações por invalidez em acidentes de trânsito na capital paraense. Mais de 40% dos brasileiros de até 14 anos vivem em situação de pobreza no Brasil. Os custos de uma greve. Aproveitar a luz solar para obter energia limpa. A violência praticada contra a pessoa idosa está presente em todas as esferas sociais. E na entrevista de hoje vamos falar sobre cancelamento de contrato. Hoje é quarta-feira, 25 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre poluição. A poluição visual voltada para as propagandas irregulares em ruas e muros públicos tem se tornado comum na Grande Belém. Uma ação da Prefeitura pretende inibir esse tipo de ação com a finalidade de deixar a cidade mais limpa. A poluição visual causada por faixas espalhadas na capital paraense é motivo de reclamação para muitos moradores da cidade. A poluição visual de Belém realmente compromete muito a arquitetura de Belém. Porque aqui, eu acho, deve ter algumas leis que proíbem essas faixas de festa e comemorações, etc. Mas não são obedecidas. Eu, por exemplo, moro na pedreira e aí então lá são colocadas toda sexta-feira as festas que serão realizadas no final de semana. Belém é uma cidade festiva. E para divulgar determinados eventos, faixas e cartazes são fixadas em postes, muros e árvores em toda a cidade. No entanto, a prática tem contribuído para a poluição visual. Somente no ano passado, mais de 4 mil faixas foram retiradas das vias públicas. Esse ano, de janeiro até a primeira quinzena do mês de abril, mais de 450 faixas foram retiradas. Com a finalidade de combater a poluição visual, foi lançado o plano de ação Cidade Limpa, Cidade Linda, da Prefeitura Municipal de Belém, em parceria com o Ministério Público do Estado. Então nós temos aí essas faixas abandonadas. A Prefeitura de Belém retirou cerca de 4 mil faixas no ano de 2017, que são abandonadas, na verdade, por esses produtores de evento. Isso causa vários problemas, fere várias disposições. A primeira delas é o Código de Posturas do município de Belém, que estabelece penalidade e estabelece multa para essa prática. A outra é que o Código de Trânsito não permite que sejam colocadas poluições visuais que tirem da concentração o motorista, o condutor de veículo automotor. Então essas faixas, elas causam esse problema o tempo todo. E, na verdade, tem pouca utilização para efeito de divulgação do evento. São mal vistas pela cidade. A ação quer ampliar a limpeza urbana com a retirada de faixas, atuando dentro de todos os bairros e distritos da capital paraense. Nós não temos como colocar um guarda de trânsito em cada esquina, para que ele fiscalize que as pessoas não cometam infrações de trânsito. Nós não temos como colocar em cada área, nós não temos como colocar em cada esquina uma cesta de lixo, para que as pessoas possam colocar o seu lixo ali. Ou seja, nós precisamos trabalhar com a parte cultural. As pessoas têm que entender que danificar o patrimônio público como vem sendo colocado hoje, através de faixas, de cartazes, de anúncios, de festas, dividendos, isso vem danificando o patrimônio público. Os abrigos para ônibus, as paradas de ônibus, os prédios públicos, os postes, tudo isso acaba sendo uma corrosão devido a esse material excessivo que é colocado. Para a dona Fátima, a poluição visual na cidade é um incômodo. Eu acho inconveniente, né? É, eu acho. Na verdade é um incômodo, né? Para a cidade, a poluição, é uma série de contratempos. Eu acho, né? De repente pode ser que alguém trabalhe o desde, mas tem que ver até onde vai, né? Essas práticas que vão contra o código de postura do município podem ser denunciadas. Você pode procurar a Prefeitura Municipal de Belém, através das secretarias, tanto a Secretaria de Meio Ambiente, quanto a Secretaria da Ordem Pública, que regula justamente isso, e fazer a sua comunicação. Ou mesmo através da delegacia especializada em meio ambiente e, inclusive, dentro do Ministério Público, nas promotorias de justiça ambientais. O Ministério Público Federal recomendou que, no prazo de cinco dias úteis, a empresa Norte Energia, responsável pela hidrelétrica de Belo Monte, faça a retirada e a realocação de 62 famílias que vivem no bairro da Lagoa do Jardim Independente 1, no município de Altamira, no sudoeste do Pará. A comunidade é uma das impactadas pelas obras da usina e, de acordo com os procuradores, depois da formação do reservatório da hidrelétrica, essas famílias passaram a viver em uma área permanentemente alagada. De acordo com o MPF, a situação verificada é de grande insalubridade e as famílias vivem em um estado brutal de degradação da condição humana. A Norte Energia informou que já vem trabalhando na elaboração de um plano para as famílias residentes no Jardim Independente 1 e que vem cumprindo todas as obrigações legais de maneira rigorosa, mas que a realocação de 62 famílias propostas pelo MPF é indevida. O número de indenizações por invalidez em acidentes de trânsito teve aumento de 46,71% no estado do Amazonas. Os dados são referentes ao primeiro trimestre de 2018 e, neste período, foram pagas mais de 1 milhão, aliás, mais de mil indenizações por lesões permanentes decorrentes de acidentes de trânsito no estado. Entre os sete estados da região norte, o Amazonas registrou o maior aumento da quantidade de indenizações por invalidez permanente no seguro DPVAT. O estado teve o terceiro maior número de indenizações de condutores de veículos dessa modalidade do seguro aqui no norte do Brasil. Os estados do Pará e Rondônia tiveram maiores volumes de pagamentos, respectivamente 2.430 e 1.811 indenizações. De janeiro a março de 2018, foram pagas 107 indenizações por morte no trânsito, enquanto que 89 indenizações foram efetuadas no primeiro trimestre de 2017. Um aumento de 20% nas indenizações por mortes em acidentes de trânsito no estado. O tema da entrevista de hoje foi enviado por um telespectador e a proposta é saber sobre a anulação de contrato. Como funciona um trâmite de anulação ou cancelamento de contrato? E para falar sobre esse assunto, Larissa Cristina conversa com o advogado Paulo Barradas. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Na entrevista de hoje, a gente vai entender quais os procedimentos necessários para quem deseja anular algum tipo de contrato, seja ele judicial ou não. Se você quiser participar da nossa entrevista, desde já você pode enviar uma pergunta para a gente. O nosso número é 988023444. O advogado Paulo Barradas está aqui com a gente e tira a sua dúvida. Doutor Paulo, esse tema da entrevista de hoje, ele foi sugerido por um telespectador, é o João Vitor, do município de Capanema, aqui no nordeste do Pará. A gente desde já agradece a sua participação. João, a gente vai esclarecer aqui alguns pontos sobre contratos. Doutor Paulo, primeiro, existem vários tipos de contratos. Então, ele pergunta a diferença de um contrato judicial para um contrato comum. Qual pode ser anulado? Qual tem mais facilidade para ser cancelado? Bom, João, muito obrigado pela pergunta. Um beijo enorme ao povo aí de Capanema, do querido município de Capanema. O contrato, ele é um acordo de vontades, onde alguém se compromete a uma obrigação e outro alguém se compromete a uma contraprestação. Para que as pessoas contratem, é preciso que elas estejam cientes de todas as condições, absolutamente de todas as condições. Então, a anulação deste contrato, seja ele qual for, em geral, em princípio, se dá quando uma das partes foi enganada sobre essas condições. Por exemplo, comprei uma casa no município de Marabá, na Velha Marabá, onde durante o inverno enche, mas eu comprei durante o verão. E ninguém me disse que ela ia alagar durante o inverno. Posso comprar uma casa que alague? Posso, mas isso vai impactar no preço dela, que eu só vou poder utilizá-la durante um período do ano. Outro período do ano, ela não vai ter nenhuma utilidade. Então, o preço dela não vai ser o mesmo do que seria se não houvesse essa condição. Então, as pessoas têm que estar absolutamente cientes de todas as condições que estão adquirindo ou que estão se desfazendo. E aí, este contrato, ele sendo as claras, ele é um contrato justo e perfeito, acabado, não tem porquê ser anulado. Ele só será anulado se uma das partes, como eu falei, foi levada a contratar por equívoco. Bom, se não houve isso aí, não houve nenhuma ilusão, não houve nenhum engodo, nenhuma enganação, as pessoas, elas podem rescindir o contrato. Ninguém é obrigado a permanecer contratado. Mas, dependendo da natureza do contrato, essa rescisão pode implicar em consequências ou não ter consequências. Isso tem que estar escrito no contrato e algumas consequências são decorrentes da lei. Então, por exemplo, se o meu contrato é um contrato de serviço de telefonia, mas eu me comprometi a uma fidelidade de um ano porque eu recebi o aparelho telefônico, se eu desfizer esse contrato antes de um ano, certamente eu terei uma multa ou uma punição porque eu tive um benefício que tem, esse benefício tem que se pagar ao longo do contrato. Se eu fiz um contrato de compra e venda de um imóvel, eu vou comprar um imóvel, eu prometi comprar um imóvel, a promessa de compra e venda, e, inclusive, eu já paguei o sinal e eu desisti do contrato porque eu achei um outro imóvel melhor, em regra é que este sinal é perdido. Eu perco como punição por ter desistido da promessa que eu fiz de comprar um imóvel. Se o vendedor desistir, a regra é que ele tem que me devolver esse sinal em dobro porque ele que desistiu do negócio. São azarras, é o que vai confirmar o negócio. Então, a depender do contrato, pode haver multas ou pode haver alguma consequência ou, se o contrato prevê explicitamente que pode ser rescindido a qualquer momento sem nenhuma consequência para as partes, assim o será, desde que a lei também não preveja consequências. Existe algum tipo de contrato, doutor Paulo, que não pode ser cancelado em nenhuma hipótese? Não, a contratação é livre e o contratante sempre terá direito de escolha entre permanecer naquele vínculo contratual ou desistir, entre fazer o contrato ou fazer o destrato. Isso sempre ocorrerá. Em momento algum, a pessoa vai estar obrigada, vai estar coagida a contratar. E o que é uma ação anulatória? Como ela funciona? A ação anulatória do contrato é quando o contrato, como eu falei ainda há pouco, ele se revela diferente daquilo do que foi anunciado ou daquilo que foi feita a propaganda, ou daquilo que foi oferecido. A anulação do contrato ocorre, e pode ser judicial através de ação, ocorre quando as condições reais do contrato não condizem com as condições que foram firmadas, que foram pactuadas. Assim, por exemplo, quando eu compro um imóvel na planta e esse imóvel a construtora me promete que vai me entregar em três anos e eu fico pagando a parte da construtora ao longo de três anos. Com três anos, a construtora tem que me entregar. Se a construtora não me entregar o contrato, o imóvel que ela prometeu, eu que programei a minha vida toda para receber o imóvel em três anos, terei sensível aos prejuízos. E quem vai ter que arcar com os prejuízos é a empresa. Agora, aquele imóvel só era interessante por aquele preço para mim se ele fosse entregue em três anos. Se ele não for entregue no terceiro ano, eu posso ingressar com uma ação anulatória pedindo ressarcimento pelo dano material que eu tive, pelo dano até moral de ter preparado toda a minha vida para aguardar naquele dia ou naquele período receber um imóvel novo, me mudar para lá, levar minha família, enfim, e ter tido isso tudo frustrado. Então, a anulatória é quando o contrato, o que está escrito, não confere com a realidade do que está acontecendo. Tem, então, a parte prejudicada, todo o direito de solicitar em juízo a anulação do contrato e as multas e punições decorrentes dessa anulação. Doutor Paulo, que tipo de contratos eles são cancelados com mais facilidade? Todo contrato pode ser cancelado. Os contratos que são cancelados com mais facilidade são daqueles normalmente relativos a consumo, são de produtos e serviços que são adquiridos e não são entregues a contento. Assim, por exemplo, são cancelados contratos, alguns contratos educacionais, as escolas, principalmente de crianças, elas são proibidas de solicitar no início do ano uma série de produtos que são de material de expediente da escola, toner, resma de papel A4, mas até o início deste ano eu tive situações de escolas que exigiram isso, mesmo sabendo da proibição. Então, esse tipo de contrato pode ser cancelado por prática abusiva. Venda casada, o fornecedor oferece um determinado produto por um preço quebrado. O produto custa R$ 5,72. Eu dou R$ 10,00, ele não tem troco e quer me dar bala de troco. Isso está venda casada, isso é absolutamente proibido. Então, estes contratos da esfera do consumidor, a internet que eu contrato uma quantidade e não me é entregue essa quantidade, na verdade, eu não tenho informação nenhuma de quanto eu gastei por mês, quanto eu deixei de gastar, é dia 10 agora, eu já gastei 10% da minha banda larga ou eu já gastei 50% do meu plano, o consumidor fica às escuras e isto é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Esse tipo de contrato normalmente costuma ser o contrato mais difícil. O contrato do transporte aéreo que eu adquiri e chegou na hora de embarcar, a companhia fez um overbooking e vendeu a mesma passagem para duas pessoas, botou outra pessoa no meu lugar. Então, esse tipo de abuso normalmente gera anulação do contrato. No cancelamento ou na rescisão desse contrato, pode ser cobrada uma multa? Pode ser cobrada a multa se houve má fé ou se houve falta de cuidados obrigatórios de lei de uma das partes, normalmente gera multa porque não é lícito a ninguém causar impunemente prejuízo a terceiros. Como sempre, doutor Paulo, vale orientar o consumidor para ler aquele contrato porque geralmente ninguém presta atenção naqueles parágrafos todos que contém dentro do documento. Claro, nós sabemos que no momento em que o consumidor vai adquirir um bem ou serviço, principalmente quando aquele bem ou serviço é muito desejado, ele costuma estar num momento de êxtase, num momento de nervoso e acaba não lendo o contrato. Isto pode gerar muitos problemas. O contrato, ele deve ser lido, contratos de plano de saúde para saber dos pormenores do plano de saúde, contrato de aquisição de bens, principalmente os bens mais caros, onde o consumidor para ter uma outra oportunidade daquela vai levar muitos anos se tiver uma outra oportunidade, aquisição do imóvel, de um apartamento, tudo tem que estar muito bem esclarecido, as regras têm que estar muito bem postas à mesa que é para o consumidor que é na contratação com o fornecedor é a parte vulnerável, sempre será a parte vulnerável. ele não seja enganado. E outros tipos de contrato quaisquer, sejam eles de aluguel, que não é tratado pela lei do consumidor e sim pela lei do inquilinato, da compra e venda de um imóvel, qualquer contrato que o consumidor vá fazer, vá afirmar, como envolve responsabilidade, dinheiro, disponibilidade da pessoa que está contratando, evidentemente, as regras têm que estar muito claras, nada pode ficar obscuro, todo cuidado é pouco. Com certeza, doutor Paulo, a gente agradece os seus esclarecimentos, se você gostou dessa entrevista ou ainda ficou com alguma dúvida, você pode enviar o WhatsApp para a gente, o nosso número é o 9802-3444, toda semana o advogado Paulo Barradas está aqui com a gente para tirar as suas dúvidas. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa, obrigado, professor Paulo. Um levantamento da Fundação Abrin, que mostrou que mais de 40% dos brasileiros de até 14 anos de idade vivem em situação de pobreza. Os dados fazem parte do levantamento Cenário da Infância e da Adolescência no Brasil, divulgado esta semana. De acordo com o levantamento, mais de 40% de crianças e adolescentes de até 14 anos vivem em situação domiciliar de pobreza no Brasil, o que representa 17 milhões de jovens. Em relação àqueles em extrema pobreza, o número chega a 5,8 milhões de jovens, o que corresponde a 13,5%. O que caracteriza a população como pobre e extremamente pobre é o rendimento mensal domiciliar per capita de até meio até um quarto de salário mínimo. Ainda segundo o levantamento, a média nacional não reflete o que se passa nas regiões mais pobres do país. Em relação à renda, o Nordeste e o Norte continuam apresentando os piores cenários, com 60% e 54% das crianças vivendo na condição de pobreza, enquanto que a média nacional é de 40%. O estudo relaciona indicadores sociais aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, o compromisso global para a promoção de metas de desenvolvimento até o ano de 2030, do qual o Brasil é signatário junto a outros 192 países. Os custos de uma greve e vamos tomar como exemplo a recente greve no transporte público. Após cinco dias de greve, rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba voltaram às atividades. Durante esse período, a população foi afetada. Muitos trabalhadores perderam até dias de trabalho ou tiveram que pagar mais caro na condução. E qual o custo social e político de uma greve? A população da região metropolitana de Belém viveu dias difíceis sem um transporte público. De muito sacrifício, muito sacrifício mesmo. Realmente, eu fui afetada, porque eu moro na pedreira, tenho que vir para cá, para Marizal. A única opção é colocar a calça leg, tênis e enfrentar esse sol vindo de pé. Prejudicou conforme o comércio, né? E prejudicou todos nós, né? Durante cinco dias de greve, aí prejudicou muito. Desde o dia 12 de abril, trabalhadores rodoviários de Belém, Marituba e Ananindeua entraram em greve para pedir melhorias no trabalho. Durante cinco dias, cerca de um milhão de pessoas ficaram prejudicadas sem transporte público. A Constituição Federal, em seu artigo 9º e a lei 7.783 de 1989, assegura o direito de greve a todo trabalhador. O direito à greve, ele não é um direito individual, ele é um direito que tem que ser sempre observado no âmbito coletivo. O trabalhador não pode chegar na empresa num determinado dia e dizer que ele simplesmente está de greve e não vai trabalhar naquele dia. Essa decisão, ela tem que ser uma decisão sempre observada do âmbito coletivo e uma vez que uma determinada categoria, uma determinada classe de trabalhadores decida por realizar essa paralisação na tentativa de buscar melhores condições de salário e tudo mais, eles têm sim essa possibilidade legal. Quem utiliza o Vale Transporte para chegar ao trabalho durante esses dias teve que pensar em outro meio para não faltar. Não tem como faltar, filha. se faltar, a gente é substituído. Só não tem substituição para eles que fazem greve. Eles vejam o lado deles, mas eles não vejam o nosso. Teoricamente, a obrigatoriedade de comparecimento à empresa, ela permanece. Uma vez que a CLT, quando ela trata das hipóteses que autorizam o funcionário a faltar sem ser descontado em seu salário, ela não compreende especificamente essas situações de greve, no serviço de transporte ou coisas dessa natureza. Apesar de ser, de poder ser considerado algo que não foi causado pelo trabalhador, então, portanto, ele não poderia, em tese, ser descontado, não se pode perder de vista que isso também não foi causado pelo empregador. Trabalhadores como Cristiano tiveram que desembolsar um pouco mais nesses dias. Sim, perjudicou bastante, como nós que pegamos hoje em dia vários bons, muitos ônibus hoje em dia. e perjudica bastante sempre, como eu, que pegam bastante exônimos. O advogado esclarece que as faltas ou atrasos nesses dias de greve devem ser discutidos entre empresas e funcionários com bom senso. Se por um lado não existe o amparo legal para que o trabalhador tenha essa falta justificada e abonada, podendo, portanto, o empregador promover o desconto via de regra, por outro, você não é razoável que se crie um ambiente um pouco mais hostil dentro do trabalho pura e simplesmente para descontar um ou dois ou três dias de falta ou então alguns minutos de atraso. Sempre o bom senso deve prevalecer. Uma vez que haja comunicação entre o empregador e o empregado com relação ao trajeto, a eventuais atrasos, os dois podem chegar num consenso e ajustar uma compensação no outro dia, um trabalho até mais tarde em um terceiro momento. Então, a conversa ela sempre vai ser a melhor forma de solucionar esse tipo de conflito. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Aproveitar a Luz Solar para Obter Energia Limpa. A violência praticada contra a pessoa idosa está presente em todas as esferas sociais. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre energia limpa. Aproveitar a Luz Solar para Obter Energia Limpa e contribuir com a sustentabilidade é uma prática que vem sendo adotada de maneira expansiva no país. O município de Paragominas no sudeste paraense é referência no assunto dentro do Estado. Já imaginou contribuir com o meio ambiente aproveitando a luz solar? Essa empresa sim e adotou um sistema com placas fotovoltaicas que faz a captação de energia solar correspondente a grande parte de energia utilizada no empreendimento. No que diz respeito à utilização das placas fotovoltaicas elas nos trazem 60% de economia na conta de luz e nós temos ainda uma utilização muito grande porque a durabilidade das placas é de 25 anos. O investimento se pagou em 6. Então nós ainda vamos utilizá-las durante 19 anos. De acordo com a ANEL a produção de energia por meio de placas fotovoltaicas cresceu 81% no país. O foco principal do sistema é gerar energia limpa e segura. Desde 2012 qualquer consumidor pode gerar a própria energia. Um dos motivos da migração são os aumentos no preço da energia elétrica fornecida pelas concessionárias. Fazendo pelo segundo ano consecutivo um evento chamado Seminário Futuras Energias Renováveis em que são debatidas as possibilidades e alternativas que qualquer consumidor de energia pode ter. Aquela pessoa que mora em uma casa ela pode desde 2012 instalar um sistema solar fotovoltaico e produzir sua própria energia num sistema em que ela tenha a compensação da energia produzida com a energia que está na rede pública de energia. Apesar de ser uma ideia inovadora o custo da obra é considerado relativamente barato e pode ser adquirido por meio de cooperativas. E a pessoa o primeiro passo é você procurar alguém que já instalou que tem experiência e você levar sua conta de energia para ver e fazer a conta qual o payback em quanto tempo você vai tirar o investimento. Eu posso garantir que você investir em energia hoje a energia no Pará ela é muito cara você investir em energia é melhor do que você ter seu dinheiro na poupança com certeza porque a energia você não vai parar de consumir só o dia que nós morrermos é que nós deixamos de consumir energia mas nossa família ainda continua a consumir. A prefeitura de Belém tem até 2020 para instalar semáforos com sinais sonoros nos cruzamentos da capital paraense a decisão é do Ministério Público do Pará a justiça acatou o pedido de uma ação civil pública que buscava garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência visual na decisão o juiz Raimundo Santana acolheu os pedidos da promotora que cobra do Poder Público Municipal o cumprimento das leis que tratam da mobilidade urbana especialmente a acessibilidade das pessoas com deficiência desde 2010 o Ministério Público do Pará vem requerendo a prefeitura o cumprimento da legislação faltando menos de uma semana para o término do prazo da declaração do Imposto de Renda em todo o Brasil quase metade dos contribuintes do Amapá ainda não regularizaram com o Leão a Receita Federal espera cerca de 80 mil declarações até o final deste mês o contribuinte que não prestar contas nesse prazo fica sujeito ao pagamento de multa de no mínimo 165 reais e 74 centavos de acordo com a Receita Federal são obrigados a apresentar documentos às pessoas com ganho superior a 40 mil em relação aos rendimentos não tributáveis isentos ou exclusivamente retidos na fonte as pessoas que realizarem a declaração pela internet devem ficar atentas ao preenchimento para evitar erros idosos portadores de doença grave deficientes físicos ou mentais tem prioridade no atendimento este ano quem for declarar o Imposto de Renda também deve incluir o CPF do dependente com 8 anos ou mais e ainda falando sobre o Imposto de Renda os contribuintes com dúvidas ou dificuldades na declaração do Imposto podem recorrer ao serviço do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Receita Federal que fica localizado na Faculdade Estácio aqui em Belém uma equipe oferece orientação para o preenchimento e envio da prestação de contas Priscila Pinheiro tem mais informações Marcos o serviço é ofertado gratuitamente à população mas a entidade está aceitando a doação de latas de leite que serão destinadas a uma entidade sem fins lucrativos o NAF fica localizado na rua Municipalidade número 839 o atendimento é de segunda a sexta-feira de 10 às 20 horas Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias e agora você acompanha a nossa dica de leitura com o professor Paulo Nunes Olá gente tudo bem? A minha dica de leitura deste mês em tempos de Copa do Mundo é Alcino o Negão Motora do jornalista Mauro Tavernar trata-se de uma pesquisa acurada deste que é o grande ídolo da torcida do Clube do Remo nota-se pela qualidade da escrita e pela qualidade da pesquisa que é um livro que deve render todos os elogios dos grandes leitores amantes do futebol O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado fará amanhã a partir das 9 horas um dia de ação de prevenção e combate à hipertensão arterial com palestra sobre hábitos alimentares e aferição de pressão e glicemia para os segurados do plano e funcionário o evento marca o dia nacional de prevenção e combate à hipertensão arterial segundo o Ministério da Saúde cerca de 23% da população brasileira é hipertensa a hipertensão afeta de 11 a 20% da população adulta acima dos 20 anos de idade e na palestra a gerência de assistência preventiva vai apontar os fatores de risco da hipertensão arterial como hábitos alimentares irregulares sobrepeso e o tabagismo e agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia em Alenquer no Baixo Amazonas a quinta-feira começa ensolarada mas ao longo do dia o céu fica encoberto e com grandes possibilidades de chuva principalmente durante a tarde e início da noite a mínima prevista é de 24 e a máxima de 28 graus em Macapá a previsão é de céu encoberto durante quase todo o dia no começo da tarde a meteorologia prevê chuvas rápidas a mínima prevista é de 24 com máxima de 28 graus em Tangará da Serra no Mato Grosso a quinta-feira será ensolarada algumas nuvens devem aparecer ao longo do dia mas nada que provoque chuvas a mínima prevista é de 25 e a máxima de 34 graus Estão abertas as inscrições para mais uma Feira do Empreendedor realizada a cada dois anos pelo SEBRAE no Pará Priscila Pineiro tem mais informações Marcos a 9ª edição da Feira do Empreendedor começa às 8 horas e encerra às 22 horas no período de 16 a 19 de maio no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia serão mais de 300 capacitações entre workshops bate-papo palestras e muito mais quem quiser se inscrever gratuitamente basta acessar o site feiradoempreendedorpa.com.br Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias A violência praticada contra a pessoa idosa está presente em todas as esferas sociais e nas mais diversas formas o abandono é uma delas uma triste realidade que pode ser vivenciada pelo amor ao próximo em Marituba na região metropolitana de Belém religiosas se doam para cuidar de idosos carentes abandonados pelas famílias No som da gaita seu Manuel expressa o agradecimento Os jovens da Pastoral do Esporte da Arquidiocese de Belém visitaram os idosos da Cidadela João de Deus um abrigo que existe há cerca de 30 anos em Marituba na região metropolitana de Belém Aqui residem idosos abandonados pela família A gente aqui não recebe nada só o amor de Deus por a gente e por eles porque a gente se doa aqui mesmo Atualmente moram no abrigo 18 idosos alguns doentes e outros debilitados pela idade A nossa missão realmente é a do Bom Samaritano onde nós buscamos cada dia servir a Deus nosso próximo seguindo aquele mandamento amar a Deus e o próximo como a si mesmo Então cada dia nós buscamos realmente realizar essa missão pelo reino de Deus por amor a Deus é o próximo e também nós buscamos valorizar nosso trabalho através dos meios de comunicação das colaborações dos nossos befeitores então aqui nós temos muitos grupos que nos visitam cada vez que vem traz doações então até hoje atualmente realmente nós só temos que agradecer a Deus que nos deu essa missão e pedir a perseverança o abrigo vive inteiramente de doações são alimentos roupas remédios que representam tudo para quem recebe e transformam a vida de quem doa penso que ao sairmos daqui hoje sairíamos jovens diferentes jovens que votariam para nossas casas com uma outra postura olharmos nossos pais com outros olhares nossos avós também com outros olhares porque a gente percebe essa falta de carinho para com eles estarmos aqui hoje é um crescimento mas não é dança fé enquanto cristãos também e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens é só enviar para o nosso whatsapp número 9 8802 3444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook ajude os meios de comunicação da arquidiocese de Belém faça parte da família nazaré ligue 4006-9211 o nazaré notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música Música Música